Música Olha que loja bacana pessoal Kiki Games fica aqui na Galeria Pajé do Brás Galeria Pajé Brás Loja muito legal O atendimento aqui é top Atacado em vareja Envia pro Brasil inteiro Você falando que veio do canal Dicas do Beto Tem um precinho especial pra vocês Pessoal e tem uma novidade Pra vocês aqui hoje Muito interessante Presta bem atenção aqui nessa luminária Tem uma surpresa pra vocês Daqui a pouco eu revelo pra vocês Tá bom? Só aguardar um pouquinho aqui Que vale a pena esperar A surpresa que tem nessa luminária Que é muito legal Gente Pessoal olha que legal O Luiz tá me falando aqui Que eles tem uma tabela Aliás um catálogo Com todos os preços Os fotos dos produtos já Com o atacado Olha que legal Principalmente action figure Agora a gente tá atendendo Só pelo whatsapp Não tá mais na loja Trabalha com action figures também A gente não vai mostrar no vídeo aqui Mas eles trabalham também Tá bom? Olha que legal Então você entra aí Em contato pelo whatsapp Pede aí o catálogo deles Eles vão mandar pra vocês Fica bem mais fácil Pessoal vamos lá então Eu tô aqui com o Luiz Gente mas antes Olha presta atenção Nessas luminárias aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tem uma surpresa muito legal Pra vocês aqui Daqui a pouco a gente revela Né Luiz? Com certeza Top demais Vou começar mostrando pra vocês Aqui gente Se você não conhece ainda Esses É É a console que fala Luiz Aqui? Oi? É a console que fala Console Com 620 jogos na memória Gente Tá vendendo muito Você tá procurando um produto Aí pra revender Pode comprar esse console Que é um sucesso Luiz E quanto tá custando Um aparelhinho desse aqui? Esse aparelho Ele tá saindo 145 reais 145 reais Nossa barato Tá estourado Tá vendo? Gente ó Dá pra ter uma excelente Imagem de lucro Nesse produto aqui Tá vendo? Tem 620 jogos Né Luiz? Tem 620 jogos Acompanha dois controles Né? E a conexão dele É de cabo AV Esse vem dois controles Esse né? Olha que legal Vamos mostrar pra pessoa Esse aqui é o Super Nintendo ou não? Não Esse daqui é o Nintendo 8 bits Ah Tá certo Aí aqui já é o aparelho Aqui você pode ligar e desligar E aqui é a função reset Pra você sair dos jogos Bacana Sucesso de venda Viu gente? Muito legal Tem outro modelinho aqui também Né? Esse já é o outro aparelho da Ione também Esse vem com 3 mil jogos 3 mil jogos E esse também vem com dois controles E os jogos do Nintendo 8 bits Que é o aparelho também Olha que legal Gente Esses consoles com vários jogos Estão vendendo demais Foi um sucesso absurdo Principalmente agora pro Dia das Crianças Né? É Aqui ó Mais um modelo Esse aqui já vem 20 mil jogos Né? Isso Ele transforma a sua TV em Smart Ele acompanha um controle sem fio E vem um controle pra você usar a função Smart dele Que bacana Quer dizer ele transforma o aparelho Sua TV não é Smart? Sim Ele transforma a sua TV em Smart Né? Que bacana Né? Aí você vai ter acesso a várias coisas Né? Netflix YouTube Netflix Bacana Comprando esse aparelho Além de os jogos Você se divertir Você ainda vai ter essa função Bem importante Né? E quanto tá custando Luiz Isso aqui? Esse aparelho Ele tá saindo 550 550 Isso Beleza Com 20 mil jogos Tá gente? Olha que legal Só te perguntar uma coisa Luiz Por exemplo É a pergunta do pessoal do canal Aqui né? Sim É O rapaz ele quer começar um canal de games Streams Né? Que fala né? O que ele precisa assim pra começar? Pra começar Teclado e mouse A gente tem o kit básico Né? Da Wable Ele é um kit que Vem o teclado e mouse Em RGB Agora quem já quer A linha profissional Vai ser Teclado mecânico Assim tem o Black Sniper Esse modelo de cima Ele tá saindo 150 Aham Bom E esse da X-Fighter Dá pra fazer 240 Esse já é mais profissional Assim né? Agora quem procura Um microfone de qualidade Com fone Um headset Também tem o profissional Da Warsong Esse daqui Tá saindo 200 reais 200 reais Esse aqui Eu vou mostrar pra vocês É esse aqui não é? Isso Olha que fone monstro Pessoal Top Um fone 7.1 Sistema de vibração 4D Olha só Você tá maluco Muito legal mesmo Tá bom? Vamos mostrar agora Os consoles Pessoal Os PS4 A gente tem o PS4 Ele já vem com a bundle nova Vem com 3 jogos Spider-Man Dreams 11 second song Ele vem 3 meses de plus E vem com um controle Esse aparelho aqui Essa semana Dá pra fazer 2425 Ah beleza Só pra quem falou Que viu do canal Isso Beleza Porque ele é 2480 E 80 E 80 Isso O pessoal do canal Tem desconto Beleza gente Então fica 2425 Fala que veio do canal Tá gente Vamos mostrar logo Então as luminárias Pessoal que eu tô curioso Pra mostrar pra eles também Vamos mostrar pra eles Aqui as luminárias Esse aqui é o que? É novidade também? Esse daqui É o nosso fornecedor Que trouxe Esse cubo aqui É pra anunciar A chegada do FIFA 21 Ah tá E tá pra chegar também O PS5 Tá pra chegar né? Sim O PS5 vai chegar pra gente Provavelmente mês que vem Aí não tem a data exata Tá todo mundo esperando Anciosamente assim Isso Agora vamos lá gente Dá uma olhadinha Nessa luminária aqui Tá vendo? Vocês acreditam Que essa luminária aqui Ela também transforma Sua TV em Smart né? Isso Ela tem a função Igual o Chromecast Você pode espelhar O seu celular na TV Isso E ele é um videogame Que já vem com 20 mil jogos na memória Vocês acreditam pessoal? Essa luminária Ela é um Chromecast E também é um videogame Além de ser uma luminária linda né? Olha só Novidade muito top Pra vocês aí E quanto tá custando Uma luminária dessa aqui? Que na verdade é um videogame né? Isso É um videogame completo Pra você né? Essa aqui a gente consegue fazer R$650 Beleza Na verdade é 3 mil A luminária Chromecast e videogame Isso Pessoal muito top Olha que linda gente Olha só Olha que legal Aí nesse kit Aqui ele já acompanha Um controle Smart Pra você usar a função Box dela né? Tá Já acompanha o controle também né? Isso E o controle com fio Pra você jogar Muito bacana Loja muito top Bom eu não posso deixar de mostrar pra vocês gente Todo vídeo eu mostro Porque é um grande sucesso São esses arcades aqui Esses kits né? Isso Olha só pessoal Temos duas versões né? Desse aparelho Até três né? A gente tem essa daqui Que é o arcade solo né? Que é o arcade solo né? Pra você jogar de um Entendi Entendi Esse modelo aqui com corte diferenciado Esse ele tem jogos do Playstation 1 em HD Ah tá Mas continua a mesma lista Desde o Atari até o Playstation 1 Só o Play 1 que tá em HD Vem 11 mil e duzentos jogos 11 mil e duzentos jogos Jogos em HD também né? E tem essa versão aqui Temos outra versão aqui também Olha pessoal Essa versão que vem com 18 mil jogos na memória Jogos do Atari até o Playstation 1 também A única diferencial que não tem jogos do Play 1 em HD É né? Então esse é 18 mil jogos? 18 mil jogos Olha só Vamos mostrar um Só um clássico É um clássico aí Só pra gente Matar a saudade Pessoal Essas lojas de game Mexem demais com o meu emocional Tava brincando com o Luiz aqui Cara Quando fala a palavra assim Master System Nossa É demais Olha só que legal Aqui é só pra você ter uma ideia De como funciona Olha só A jogabilidade do jogo Olha que bacana Muito top né gente Saudade hein Vamos lá Vamos lá Aqui tem Tem jogo demais aqui Tem outro aparelho também É o Master System né Isso Master System Ele tem que ter 32 jogos Olha só Vamos pegar um Esse já é um aparelho da Tectoy Vou abrir um pra vocês olharem Gente é top demais Quando ele falou Master System Chega É demais cara É a nostalgia total Deixa eu pegar um pouquinho Vem no meu caso Que eu acompanhei todo Esse processo aí Desses videogames Super Nintendo Master System Cara é muito legal Você encontrar até hoje Nas lojas Estourando de vender Isso fica muito bacana Olha só Olha que lindo esse aparelho Gente Ele vai abrir um pra vocês aqui Tá bom Pra mostrar com mais Mais detalhes Tudo o que você precisa Pessoal Tudo Nessa área de games Aí no atacado No varejo O pessoal daqui Que games aqui trabalha Entra em contato Com eles aí Vocês vão ver Como vocês vão ser Muito bem atendidos Tá Vamos lá Pessoal Olha que aparelho lindo Pessoal É da Tectoy Tá Quanto jogos Tudo isso 132 jogos Na memória Olha 132 jogos Gente Muito legal Quanto tá custando Esse Master System Aqui Master System Tá saindo 340 340 né Isso Top meu Muito legal Gente Eles também trabalham Com jogos aqui Pra Xbox E pra Play 4 Né No caso A gente tem lançamento Tem o PS21 Avengers Spider-Man Crash A faixa de preço Quanto tá Mais ou menos Por exemplo O PS21 Tá saindo por 140 E é legal Que você se envia Pro Brasil todo Né Olha que bacão A gente envia Por correio Tem transportadora Jadlog A gente também Consegue entregar É bem mais fácil Também Né Isso É mais rápido Mais rápido Chega bem mais rápido Que o correio Né Olha que legal Gente Outro aparelho Que eu sempre mostro Nos vídeos Que é um aparelho Que vende muito Principalmente Pra você que trabalha Com revenda É esse aparelho Aqui Vem 400 jogos Vale a pena Você investir Nesse produto Aqui Vende pra caramba Quanto tá custando Luiz Ele agora Esse tá saindo 55 55 atacado Né Isso Tá certo Mais um aparelhinho Aqui ó Quanto tá custando Esse aqui Esse daqui Vem mil jogos Na memória Caramba Mil jogos De 5.1 Já é um tamanho Bem grande Caramba Mil jogos Pessoal Olha que legal É uma versão nova É uma versão nova Do nosso Game Boy Caramba E quanto tá custando E quanto tá custando Esse aqui O inscrito O inscrito do canal Ele pode chamar Manda o catálogo Pra mim Vocês mandam Vai poder ver Todos os produtos da loja Bacana Bacana Legal Olha só gente Aqui aqueles arcades Olha a variedade De estampas Que tem Gente Lógio top demais Pessoal Pode entrar em contato Aqui que você vai fazer Negócio com certeza Luiz Muito obrigado Pela atenção Mais uma vez Super simpático Com a gente Chama ele aí No whatsapp Faça seu orçamento Se você chegou no canal Agora não conhecia ainda Seja bem vindo Canal Dicas do Beto Certo Você já pode sugerir O fornecedor Que você precisa E aí dentro da medida Do possível A gente vai gravando Pra vocês Tá bom Luiz Obrigado Até o próximo vídeo Até a próxima Tchau